Cada música de gente se é vergonha, que agora inventaram que tiro foi esse. Mas se um fio da peste vinha me perguntar que tiro foi esse e cai na minha frente, eu dando lá a mão. Mas dando lá a mão, com tanta força que ficam os cinco dedos na cara. Agora a moda é essa, que tiro foi esse caindo no chão. É cada música de gente se é vergonha, ninguém escuta mais uma música de letra nesse país. Tá um país desmoralizado demais, começa pela música brasileira. É um sucesso instantâneo. Outro dia aí, foi a Moriçoca, soca, pica, pica. Deu uma epidemia tão grande da dengue, da zica, que quase mata o povo. Outra vez fizeram música de carnaval, a metralhadora trá, metralhadora trá, e elas vão nutrar, nutrar. Foi uma guerra tão da peste, aí nos países, no Brasil, todo mundo em guerra. Agora inventaram a fia da peste de uma música, que tiro foi esse? Tiro foi esse o que, infeliz? Vocês estão no Rio de Janeiro, pensando que está em bala perdida para perguntar que tiro foi esse? Povo da peste, que não gravou uma música que presta para esse carnaval? História da peste de tiro foi esse, ainda vem minha vizinha botar a música aqui com o rádio dela, de tiro foi esse, hoje eu sei lá, filha da peste. Se você ligar essa música, essa rádio dela sua, perguntando que tiro foi esse, eu vou lascar essa rádio dela na sua cabeça, aí você vai perguntar que rádio olada foi essa na cabeça. Vai para cada peste, é cada tipo de música que eu vou dizer tem uma coisa, viu? Eu fico roxo de raiva com certas coisas.